Macau Press foi feito para fechar a lacuna entre o mundo acadêmico e comercial. Os pesquisadores trabalham incontáveis horas para obter suas descobertas. Mas nem todos têm tempo para divulgar seus trabalhos. É aí que entra a Macau Press. Garantimos que seu trabalho árduo seja acessível e visto em todo o mundo. Trabalhamos com editoras, pesquisadores e universidades para tornar materiais inovadores acessíveis em todo o mundo e ajudá-lo a deixar sua marca no mundo. Encontre novos livros para o seu currículo ou publique seu trabalho.